Nos sonhos teus Eu sou a passageira anônima Alguém que breve ou talvez nunca voltará Mas tu me habitas sempre E eu sei o teu nome Pois sou tua mulher E sou tua babá Pareces bruxo ou navegante Audaz Todo dia partes E se te pergunto aonde vais Me dás apenas um sorriso E nada dizes Pois sou tua filha E sou também teu pai Se eu não fosse tua mãe Como esperar-te? Se eu não fosse o rochedo E tu a tempestade Se eu não fosse a senha E tu o enigma Se eu não Se eu não sentisse A tua falta Como chamar-te E como receber-te Quando por fim Quando por fim chegasses Quando por fim chegasses Quando por fim chegasses De nenhum lugar Se eu não fosse a senha E você não fosse a senha Se eu não fosse tua mãe Se eu não fosse a senha E eu a parte Se eu não fosse o rochedo E tu a tempestade Se eu não fosse a senha E tu o enigma Se eu não sentisse A tua falta Como chamar-te E como receber-te E como receber-te Quando por fim chegasses Quando por fim chegasses Quando por fim chegasses Quando por fim chegasses De nenhum lugar De nenhum lugar E como receber-te Acho que